Gama As vitórias e glórias virão Dessa pujança que és tu Tua torcida não se intimida Porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha Gigante do esporte o mais forte há de ser Gama, sempre Gama Eu sou Gama, venci até morrer A querido esquadrão de ouro Tesouro que eu não posso esquecer Outras vitórias e glórias virão Dessa pujança que és tu Tua torcida não se intimida Porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha Gigante do esporte o mais forte há de ser Gama, sempre Gama Eu sou Gama, venci até morrer A querido esquadrão de ouro Tesouro que eu não posso esquecer Outras vitórias e glórias virão Dessa pujança que és tu Tua torcida não se intimida Porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha Gigante do esporte o mais forte há de ser Tua torcida não se intimida Tua torcida não se intimida Porque o lema é vencer Com lealdade, com galhadinha Gigante do esporte o mais forte há de ser Com muita garra e toda a nossa vibração Salve o Brasiliense Futebol, o clube, meu irmão No campo, uma pintura, uma aquarela E na cruz se descobre nossa pedra e amarela Com muita garra e toda a nossa vibração Com muita garra e toda a nossa vibração Com muita garra e toda a nossa vibração Salve o Brasiliense Futebol, o clube, meu irmão No campo, uma pintura, uma aquarela E na cruz se descobre nossa pedra e amarela As cores do meu coração Verde, amarelo e branco O cantinho é campeão As cores do meu coração Verde, amarelo e branco O cantinho é campeão É na palma da mão É com a bola no pé É na palma da mão É com a bola no pé Basta o louca e o na boca Da boca do jacaré Basta o louca e o na boca Da boca do jacaré És o bravo leão da cidade Sem temer os mais sérios rumores Pra vencer os mais novos rivais Defendendo suas honras nas cores Como herói, poste sempre destemido E tentando qualquer tímido camado Mas que tudo, poste sempre o mais querido És o grande leão consagrado Vencer, vencer Nosso reino é vencer Soldadinho, meu clube querido E te amado, amado até morrer Vencer, vencer Nosso reino é vencer Soldadinho, meu clube querido E te amado, amado até morrer És o bravo leão da cidade És o bravo leão da cidade Sem temer os mais sérios rumores Pra vencer os mais novos rivais Dependendo suas honras das cores Como herói, poste sempre destemido Enfrentando qualquer tímido camado Mas que tudo, poste sempre o mais querido És o grande leão consagrado Vencer, vencer Nosso reino é vencer Soldadinho, meu clube querido E te amado, amado até morrer Vencer, vencer Nosso reino é vencer Soldadinho, meu clube querido E te amado, amado até morrer 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 Ceilandre agora está em festa Com a maior animação Comemorando mais uma vitória Pensa dele ser a campeão Seidante agora está em festa, com a maior animação Comemorando mais uma vitória, desta vez será campeão Mais um, Seidante, mais um, mais um gol pra firmar tua liderança Vai ser mostrando tua garra, aumentando nossa fé e confiança Mais um, Seidante, mais um, explode tua torcida de emoção Mas conquistando mais um título, está na hora da tua decisão Com orgulho essa camisa a gente veste, azul celeste é um manto protetor Traz a luz, traz a fé Santa Luzia, Luziana, esse dia é vencedor Quantas glórias e vitórias conquistadas, campeão do canal do central Em Goiás e nos campos de Brasília, desde o início da capital Forte, volante, não tem a disputa, bola pra frente, vai firme na luta Pois futebol assim é que se ganha, pelos meu Luziana Em 1926, sua história lembra outras gerações Associação Atlética, Luziana em nossos corações Com orgulho essa camisa a gente veste, azul celeste é um manto protetor Traz a luz, traz a fé Santa Luzia, Luziana, esse dia é vencedor Quantas glórias e vitórias conquistadas, campeão do canal do central Em Goiás e nos campos de Brasília, desde o início da capital Forte, volante, não tem a disputa, bola pra frente, vai firme na luta Pois futebol assim é que se ganha, pelos meu Luziana Em 1926, sua história lembra outras gerações Associação Atlética, Luziana em nossos corações Vem de 1926, sua história lembra outras gerações Associação Atlética, Luziana em nossos corações Salve Clube Itaglatinga, és tu que embeleza a minha vida No enche de perto a gente unida, e de amor nossa Brasília é tão querida Salve linda, ave branca, que vive bailando sobre o ar Trazendo mais fé e esperança, a este povo que sempre te amará Taglatinga, Taglatinga, tu és meu maior prazer Taglatinga, Taglatinga, sem ti eu não sei viver Taglatinga, Taglatinga, és orgulho de anjo nacional És tu que canta o povo, que é a vida mais bela capital Salve Clube Itaglatinga, és tu que embeleza a minha vida Do enche de perto a gente unida, e de amor nossa Brasília é tão querida Salve linda, ave branca, que vive bailando sobre o ar Trazendo mais fé e esperança, a este povo que sempre te amará Taglatinga, Taglatinga, tu és meu maior prazer Taglatinga, Taglatinga, sem ti eu não sei viver Taglatinga, Taglatinga, és orgulho de anjo nacional Taglatinga, 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 tag Os troncos, vermelho e preto, são as cores da arara Irreverente essa galera se declara O cidadense é composto de campeões Guerreiro em todas as divisões, em todas as estações O cidadense é composto de campeões Guerreiro em todas as divisões, em todas as estações É raça forte, brava e também combatente Arte no toque, vai pra cima e vai pra frente E vai na física, sintonia da bola E faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente E vai na física, sintonia da bola E faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente Os troncos, vermelho e preto, são as cores da arara Irreverente essa galera se declara O cidadense é composto de campeões Guerreiro em todas as divisões, em todas as estações O cidadense é composto de campeões Guerreiro em todas as divisões, em todas as estações É raça forte, brava e também combatente Arte no toque, vai pra cima e vai pra frente E vai na física, sintonia da bola E faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente E vai na física, sintonia da bola E faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente O cidadense é composto de campeões Guerreiro em todas as divisões, em todas as estações E vai na física, sintonia da bola E faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente Vai na física, sintonia da bola Faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente Sobre a capital, o céu azul E pescou, e do norte a sul E no peito, o nosso JK Com o lema, lutar e acreditar Capital, sou capital Mancha azul no Distrito Federal Há um avião de as abertas a abraçar Essa torcida que nem raça singular Que orgulho, quanta emoção Ao viver o capital em ação O coruja de chuteira do camado Faz esplodir o vento emocionado Capital, sou capital Mancha azul no Distrito Federal Há um avião de as abertas a abraçar Essa torcida que nem raça singular Paranuá, terra linda O top e o fulgor Terra linda que fala de amor Os heróis que aqui despontaram Dessa terra abrandaram o calor Vieram, sofreram, viveram A dor, escassez, ladruras Vem firmes, valentes, guerreiros Lutaram, felizes, venceram E hoje no esporte Descontam Pra vitória sempre alcançar Ao grito do som esplêndido É gol, é gol Ao grito do gol avançar É gol, é gol Ao grito do gol avançar E hoje no esporte Descontam Pra vitória sempre alcançar Ao grito do som esplêndido É gol, é gol Ao grito do gol avançar É gol, é gol Ao grito do gol avançar Para no ar Terra linda O top e o fulgor Terra linda que fala de amor Os heróis que aqui despontaram Dessa terra abrandaram o calor Vieram, sofreram, viveram A dor, escassez, ladruras Vem firmes, valentes, guerreiros Lutaram, felizes, venceram E hoje no esporte Descontam Pra vitória sempre alcançar Ao grito do som esplêndido É gol, é gol Ao grito do gol avançar É gol, é gol Ao grito do gol avançar E hoje no esporte Descontam Pra vitória sempre alcançar Ao grito do som esplêndido É gol, é gol Ao grito do gol avançar É gol, é gol Ao grito do gol avançar O Real Brasília joga Da Vila Planalto é Da Vila Planalto é Defender é seu estádio O Real é nota 10 Fundado em 96 22 de fevereiro Era Dom Pedro II Agora é Real Brasília Agora é Real Brasília É gol, é gol 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 É gol